Olá, estou gravando esse vídeo para falar com você servidora e você servidor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Essa semana a gente completou 110 dias da suspensão do calendário acadêmico ocorrida no início de março. Essa iniciativa foi extremamente importante para a preservação da vida de nossos estudantes, servidores e os seus familiares, porque a gente sabe que as nossas unidades são locais de aglomerações, cumprimentos, aproximação de pessoas e que isso é determinante na contaminação do novo coronavírus. Desde então, a gente passou a uma nova rotina de trabalho, que a gente teve que usar muito a tecnologia e tentar reinventar o nosso trabalho de forma não presencial. Eu sei que isso não foi fácil, não foi fácil para mim e não foi fácil para ninguém, porque a gente começou a tentar adaptar as atividades do nosso dia a dia de trabalho com as atividades das nossas residências, dos nossos lares. E isso não é muito fácil, então a gente teve que fazer toda essa dinâmica e se reinventar. Por isso eu queria agradecer cada um de vocês por ter se dedicado para que aquelas atividades atividades administrativas realizadas por docentes ou por técnicos administrativos pudessem não parar no nosso instituto. Mas as atividades de sala de aula, efetivamente, elas ficaram suspensas. E aí a gente começou a pensar diversas possibilidades que a gente pudesse garantir um retorno consciente. Só que ao longo desses 110 dias, desde o momento que a gente suspendeu o calendário até hoje, muita coisa aconteceu, a gente acompanhou os noticiários, a gente viu resoluções do Conselho Nacional de Educação, a gente discutiu com especialistas e a gente fez diversas iniciativas importantes para pensar esse retorno. Só que desde aquele início, todos nós achávamos que o retorno seria da mesma forma quando a gente fica longos períodos sem estar nas nossas unidades e a gente volta todo mundo igual, todo mundo junto ao mesmo tempo. Só que a gente começou a perceber que essa volta presencial, apesar da gente trabalhar em inúmeras iniciativas, ela se torna cada dia mais distante. As atividades aqui na Reitoria, elas não pararam. A gente manteve o diálogo permanente de todos os comitês e fóruns, inclusive com a criação do Comitê Operativo de Emergência, que tem semanalmente profissionais da área de saúde, da área de administração, da área de ensino, discutindo as prerrogativas legais que surgem nesse período de pandemia. E mantemos as outras colegiadas, Conselho Superior, Colégio Dirigente, demos posse aos novos conselheiros dos conselhos acadêmicos, ou seja, todos trabalharam diurnamente na construção de diversas propostas e documentos que foram todos divulgados para a nossa comunidade. Em função disso, também, eu queria aproveitar para parabenizar todos aqueles servidores que se envolveram no papel social do nosso Instituto, com produção de álcool para distribuição para comunidades carentes, para unidades de saúde e instituições públicas. Os nossos técnicos e professores que trabalharam na distribuição de alimentos para diversas famílias que estavam extremamente necessitadas nesse período. A produção de protetores faciais para esses trabalhadores e trabalhadoras da saúde que têm enfrentado rotinas pesadas para a proteção da nossa sociedade. E também fizemos cabines de proteção para o paciente com o novo coronavírus. Isso tudo foi uma ação que eu tenho muito orgulho, porque eu sei o quanto temos servidores técnicos e professores envolvidos nessas ações e com resultados maravilhosos que eu acho que mostra claramente para a sociedade para que existe o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Segundo, a gente fez reuniões com todos os campos. A reitoria fez uma agenda intensa com coordenadores e diretores para pensar mecanismos nesse período de pandemia. Ou seja, a gente trabalhou muito nesse período. Eu sei o quanto tem sido muito trabalho, mesmo a gente não estando no modelo presencial. Agora, nesses 110 dias, a gente começa a pensar em possibilidades de retorno. E uma das possibilidades que a gente trabalhou muito foi as compras de máscaras para toda a nossa comunidade, medidores de temperatura digitais sem contato, tapetes higiênicos para limpeza dos pés, cabines de higienização de mãos e assepsia em diversos ambientes dos nossos campos. Isso tudo está sendo adquirido para o retorno, que a gente ainda não sabe quando vai ser, mas a gente tem certeza que quando voltar, esse novo normal vai ser possível ter todos esses equipamentos com investimento direto da reitoria em todos os campos. A gente também achou importante, até pela rotina de trabalho está muito exaustiva, a manutenção das férias, principalmente as férias coletivas dos docentes. Por que isso? Porque tem dois fatores, né? Esses 15 dias, eles iriam acumular com os outros 45 dias, gerando praticamente dois meses para a gente administrar de férias no ano de 2021. E fora que é um direito dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público à garantia das férias. Então, para não causar impacto direto, principalmente na folha, depois com não aquisição desse período e acúmulo com outro período, foi necessário a gente manter e vai ser extremamente importante para você dar uma desconectada. Eu brinco que é importante nem ler e-mail nesse período para a gente poder descansar, refletir, estar próximo das nossas famílias. Muitos de vocês têm filhos que vão estar em período de férias também. Então, não é o momento de ir para a rua, mas é o momento de pelo menos cuidar mais, estar mais próximo da sua família. Segundo, iniciamos um diálogo extremamente importante com o que faremos se esse retorno cada vez fica mais distante. Por isso, eu queria agradecer a todos os diretores de ensino e a Pró-Reitoria de Ensino e a Propi, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, que tem trabalhado muito em pensar as possibilidades para as atividades pedagógicas com os nossos estudantes. Essas atividades têm o potencial de manter esse vínculo com os estudantes, criando mecanismos de a gente pensar a formação deles não serem prejudicadas nesse momento de tanto distanciamento entre o Instituto e o nosso estudante. Então, a gente começou a pensar mecanismos de forma colaborativa que gerou uma minuta de documento que está em ampla discussão. Até teve uma certa confusão, porque tem dois documentos que estão sendo trabalhados. O primeiro é o trabalho remoto, que é a garantia para todas essas atividades que a gente já fez, desde março até agora, para a gente não ter problemas de surpresas, principalmente do Ministério da Economia, do governo federal, com novidades em relação às nossas atividades. Então, era muito necessário a gente produzir um documento que foi produzido pelos todos os diretores gerais e os pró-reitores, um documento que pudesse garantir as atividades administrativas que a gente desenvolveu, seja de docente, seja de técnico. Esse é um documento que tem o objetivo de dar garantias para a gente, garantia para todos nós. O segundo documento são as atividades pedagógicas não presenciais. Esse ainda está em processo de construção, finalizado pelas pró-reitorias de ensino, mas que está em uma ampla consulta com todas as comunidades, com todas as pessoas, com todos os estudantes, com pais. Mas esse processo, ele vai ser um processo de construção onde todos vão poder dar opinião sobre as atividades pedagógicas não presenciais, usando tecnologias, usando ferramentas tecnológicas de sala de aula, de atividades síncronas e assíncronas, de listas de exercícios, de diversas possibilidades que cada um de vocês vai nos ajudar a descobrir esse melhor possibilidade da gente fazer essas atividades pedagógicas. Mas as atividades pedagógicas, se você perceber no documento, ele não está desatrelado da humanização, do olhar do nosso estudante, que ficou esse período sem um contato direto com vocês, professores. Então chegou a hora da gente pensar como a gente, após as férias, pode criar um grande mecanismo de aproximação e evitar a evasão dos nossos estudantes. Tudo tem acontecido, gente, no seu momento certo. É um momento muito de dúvidas. E a gente precisa, cada ato, cada iniciativa, ela precisa ser planejada e pensada. E é isso que a gente tem feito. Eu tenho praticamente quase nem dormido pensando em cada iniciativa, fazendo diversas reuniões, pensando cenários, garantindo recursos e não deixando o nosso IFRJ parar. Porque é para isso que eu estou aqui. É para que a gente possa liderar um processo com essa comunidade que pense cada vez mais o nosso papel social, o nosso papel como instituição de ensino no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, nesse momento, eu queria tranquilizar a nossa comunidade. Eu sei que a gente tem muitas dúvidas, mas a gente vai garantir que qualquer retorno seja um retorno seguro. Mas a gente também vai pensar possibilidades. Para gerar atividades pedagógicas que possam ser realizadas com os nossos estudantes, a gente vai pensar acesso à internet para os nossos estudantes e servidores, equipamentos para empréstimos para os nossos servidores e estudantes. A gente vai pensar iniciativas de garantir um acolhimento desses estudantes. A gente vai garantir as bolsas de assistência estudantil, porque a gente sabe que não está sendo um momento fácil. Muitos dos nossos estudantes, eu tenho conversado com muitos estudantes, nesse momento, sem as atividades pedagógicas não presenciais, esses estudantes estão, sim, cada vez mais sendo obrigados a ir para o mercado informal por causa das necessidades na sua família. E a gente precisa, sim, garantir essa assistência estudantil para esse estudante, porque a gente tem uma obrigação com a formação desses jovens, adultos, mulheres e homens aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria gravar esse vídeo para tranquilizar vocês, dizer o quanto a gente tem trabalhado, o quanto a gente tem pensado diversas possibilidades. A gente jamais abandonará nenhum estudante e nenhum servidor, porque a gente, desde o princípio, sempre falou na construção e no trabalho em conjunto, um trabalho em equipe, um IFR juntos, que pudesse agregar todos os campos no mesmo ideal. E, infelizmente, a pandemia está fazendo a gente ver o quanto é importante essa aproximação, o quanto é importante esse trabalho integrado. Então, eu queria dizer para vocês, para ficarem bem, ficarem em casa, continuarem se preservando, porque a gente está criando diversas possibilidades e garantias para, quando tiver o retorno, for com segurança. Quando tiver a necessidade de a gente fazer esse diálogo com as atividades pedagógicas, é extremamente importante a gente pensar como vai ser esse modelo. E, segundo, dar garantias de um documento do trabalho remoto para garantir essas atividades que a gente já realizou até as próximas que a gente vai desenvolver ainda esse ano. Eu queria desejar uma ótima férias para vocês, professores, e para aqueles servidores que também têm férias nesse período. É importante descansar e a gente, nesse retorno, vai sim ter muito trabalho para a gente avançar cada vez mais no nosso papel, que é tão lindo, que é tão importante, de formação de tanta gente. Gente, muito obrigado. Obrigado, a reitoria está aqui à disposição. Vocês sabem o quanto eu tenho comprometimento com essa instituição, o quanto eu trabalho duramente para a gente cada vez mais avançar. Então, conte comigo, conte com todos e vamos juntos cada vez mais construir o IFRJ que a gente sempre desejou e que tenha um papel importante nesse Estado, nesse país e na vida de cada uma das pessoas que aqui estudam, que aqui trabalham. Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.